Prezados leitores do International Journal of Cardiovascular Science, nada mais justo do que numa edição temática sobre exercício e reabilitação que nós fazermos uma homenagem a uma pessoa que muito colaborou para essa área do conhecimento no nosso país e, por que não dizer, no mundo todo, o professor doutor Jorge Pinto Ribeiro. São longos sete anos que se separam desde o falecimento do professor Jorge e, até hoje, e através das linhas dessa edição em dois artigos, o professor ainda está presente como autor. É incrível. O Jorge foi, mas o Jorge ficou. E eu deixo, então, um beijo para ele com saudade.